Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, olha só, tá vendo isso aqui? Isso aqui me chamou a atenção. Tá clicando aqui na bandeirinha de burgo, né? Holy cow, né galera? Olha essa Áustria. Olha essa Áustria. Isso sim é uma Áustria zona. Ok, galera, vamos continuar aqui com a nossa batalha contra os otoderps. Lembrando que eu estou gravando isso aqui ao vivo na plataforma roxa. Se não participou da plataforma roxa, o link está aí na descrição. E na descrição também você encontra todos os links para apoiar o canal financeiramente falando. Ou ainda para acessar a plataforma de comércio, a plataforma de venda do canal. Tá bom, galera? Então está tudo lá. E só vem, clica lá, tem Capitalism Lab, tem outras coisas que eu acho legal. Então só vai. Vamos lá, galera. Vamos atravessar o mapinha aqui. Felizmente os otomanos não tomaram esse outro lado aqui, né? Maravilhinho. Eles estão andando por lá e pra cá, meio... Ai, meu Deus! Não sei o que fazer! Cardeal em Brabant, ok? Ah, galera, uma das coisas que eu quero testar, fazer, tá? Um dos lugares que geralmente acontece em Reforma e tudo mais é Brandeburg e Boêmia, né? Então aqui em Brandeburg eu vou apontar um Cardeal e quero ver o que isso dá. Temos um Cardeal pra lá. Talvez isso diminua o Reforma do Zard. Talvez não, tá? Não vai ser o suficiente pra diminuir o Reforma do Zard. Definitivamente não. Isso, enfim. Isso, o Adiris! Vamos atravessar aqui e vamos tocar o terror do outro lado aqui. Vem comigo. Vem comigo e depois eu te explico. Só vem. Ihu! Bora, galera! Diz do outro lugar que caiu. Chama o Diplomata de volta. Passa isso aqui pra Anápolis. Pega todos esses exércitos menores e traz pra cá. Todo mundo se encontra ali. Amigão, vamos fazer amizade aqui com... Reduz a sua opinião? Eu queria reduzir a opinião com você. Tenho bastante favores. Vamos aumentar a opinião com você. Cadê? For Trust. For Trust é bom. E você, eventualmente, eu tenho que começar a pegar aqui um pouquinho de favores com você, né? Eventualmente. Providência com você não seria ruim. Mas eu acho que mais do que isso, eu preciso começar a cultivar favores. Vamos deixar um carinha aqui. Pegando favores com eles. Onde é que tá isso aqui? Cara, 0.03. Tá, isso não é o ideal, né? Não é o ideal. Não, 0.25. Não, não, não. O Aka tá doido, pô. O Aka não sabe ler. Ok. A galera tá fazendo zoeira ali. Cara, eventualmente a gente vai te massacrar. Fica tranquilo. Não tá nada, não. Eventualmente a gente vai te massacrar. O que que tá rolando? É? Desde quando tem esse botão aqui? Que da hora. Na real, que da hora isso aqui. Ah, você tá vindo pra cá. Ok. Muito da hora esse botão aqui. Porque não existia antigamente. Ele é bonito. Coisa linda. Aí sim. Aí fomos surpreendidos novamente. A gente. Vai se de aqui, por favor. Tá trazendo pra cá. Rolou? Ah, convertemos o bagulho do cara aqui. Bagulho do cara convertido. Isso aqui ele ainda tá fazendo core. Tá bom. Ah, coitado. Ah, galera. Esqueci. Nós queremos dar tech app aqui para pegar esses 6 de inovativeness. Que tá ótimo, né? Significa, inclusive, dar tech app diplomático aqui, que é maravilhindo. Ah, então, tech app maravilhindo aqui. Sete anos à frente. Coisas lindas acontecendo aqui com a gente. Então, é isso. Ah, eu tenho um diplomata parado. Ah, um dos diplomatas... Bom, eu devo melhorar a relação com você, então. Pera aí. Vamos ver de novo. Melhorar mais um pouquinho do trust. Pera. Pera. Definitivamente mais um pouquinho do trust. 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 Ok. Trust melhorado. Faz siege ali, por favor. Você vem a... Vou pegar isso aqui. Vamos tornar essa siegezinha aqui. Terminou. Tranquilo. Pra cá. Você vai pra lá. Ah... Isso aqui é um forte nível 2, né? Sim. Ok. Ah... O cara que tá aqui. Quanto de siege? Tem um de siege. A gente pode usar o cara de dois de siege. Dois de siege é muito melhor do que um de siege, certo? Faz sentido, não faz? Faz sim, senhor. Ah... Cara, me dá isso aqui. Não passa por um... Os antinos, não. Para de zoar, pô. Tá zoando, pô. Mara que eu não dê meus cliques aqui, né? Se eu der meus cliques e já era. Me exclique ali e já era. Cara, ele vai tirar a alça da guerra. Escuta o que eu tô falando. Ele vai tirar a alça da guerra. Escuta o que eu tô falando, galera. Escuta o que eu tô falando. Deixa eu fazer um carpet siege aqui, bem pesado nesse cara. Espalhar a galera aqui. Galera, espalhar. Hello there! Zeta! Oh, no! Bom, deixa ele aí. Olha isso aqui, hein? Oh, God. Aquele famoso siege ability enorme, né? Monstruoso. Tem 27 caras de Burgund aqui caçando os caras. Muito bom. Deixa eu desativar isso aqui. Pera aí. Deixa eu desativar isso aqui pra Hungria e poder fazer o que ela quiser, né? Vai fazer o que você quiser. Em particular, vocês. Todo mundo siege mode. Faz carpet siege aí nos caras e é nóis. Então vai. Você é pra cá. Consegui ali? Não, tá ruim também. Vou começar o carpet siege aqui, pesado. Vem pra cá. Thank you very much. Oh, God. O Durps fazendo zoeira ali. Beleza. 10 anos de coisa. Oh, no! Essezinho ali. É nóis. Ah, você vai perder. Não. Ganhou assim. Boa. Ok. Thank you very much. Ah, só vai. Só vai lá. Vai lá. Se salva. Só vai. Bugou. Let's go. Pega os caras. É isso. Gritar technology coast. Press muskets. Ah, legal. Não parece legal. Vou perder a King of Army Tradition. Também não parece legal. Mas vamos com isso aqui, né? King of Army Tradition a gente recupera. O resto a gente não recupera. Quem é onde tá tendo invasão aqui? Cara, para de invadir. Minha zoeira aí, pô. Aqui é minha flagship. Ok. Aqui está minha flagship. Tá bom. Gotcha. Só que não tem como eu suicidar meus navios aqui agora. Esse cara tem tanto navio. Fala sério. Deus do céu. O que você tá fazendo? Ah, você vai fazer cinge aqui agora, ok? Justo. Justíssimo. Já vamos ativar aqui o Fort Defense, porque é nóis. Vai até fazer cinge ali, meu querido. Mas vai demorar, entendeu? Alce, pega lá, cara. Se salva. Vai lá. Vai lá. Não perde. Não perde por isso aí, não. Pelo amor de Deus. Você consegue ser melhor que isso. Aqui também é um Fort nível 2, né? Sim. Tudo forte na beira d'água aqui. Ok. Vem pra cá também. Perfeito, quem? Oh, God. Revolta. Oh, não. Boa. Boa, Alce. Sim. Tô atrasando você tomar a sua capital ali, né? Mas tudo bem. É nóis. Oh, não. Não deixa os automóveis pegar ali, não, Alce. Apesar de. Podem ficar aqui. Não posso vir aqui. Ah, esse Fort não deixa. Tá bom. Aquele Fort lá não deixa. Vamos estartar todas essas Sieges aqui. Depois a gente só completa com canhões. Ah, Alce, tá me ajudando. Obrigado, Alce. Mas seria muito melhor se você fosse salvar sua capital, cara. Assim, muito melhor. Seria bem melhor. Bem, bem melhor. Assim, muito melhor. Se eu puder salvar sua capital, Seria muito mais decente. A gente tá perdendo dinheiro, que não me agrada. Não me agrada nem um pouco. É isso. Isso aqui não cai, né? Eu faço os outros aqui. Simplesmente não cai. Simplesmente não cai. Como é que tá aqui? Provilégio tá baixo. Vamos lá. Provilégio com você. Cadê? Provilégio com você. Improvisa aí. Favores. Esse Gizinho aqui acabou. É nóis. Deixa eu clicar aqui. Drupal click. Drupal click nesse lugar. Não vamos errar o click, pelo amor de Deus. Cadê? Nápoles. Carrega aí pra lá. Ok. Esse cara aqui é o cara com cinco canhões, né? O cara com cinco canhões, por favor, venha pra cá. Aliás, venha pra cá. É um lugar que libera muita coisa pra gente. Então, a gente quer retomar isso aqui. Por favor. Eu estou praticamente topado em manpower desde o início da guerra. Nem zoeira. Boa. Boa, boa, boa. Canhões aqui fazendo sucesso. Você tem um canhão, né? Na real. Você vem pra cá, então. Deixa eu ver pra cá. Cara, aqui tem outro forte aqui pra frente? Não tem. Vem pra cá. Pera. Então, vamos trocar. Aqui eu quero o cara de três de siege. E... Quanto de siege você tem? Nada. E aqui eu quero o cara de dois de siege. Pronto, ok. Come on, guys. Come on, guys. Beleza, ok. Você vem pra cá. Obviamente, os caras estão retomando Constantinopla, né? Hã? Ok. Ah... Vou fazer isso. Carpetsis neles. Beleza. Eu acho que eu posso mover essas unidades. Eu acho. Tomara que eu possa. Não, não podia. Não dá nada, não. Eu acho que o meu siege time é melhor do que o de Aperos, mas... Whatever. Vai fazer grandes diferenças aqui, não. É, eu tô tomando. Tá dando ruim, hein, amigão. Aí ninguém aguenta, hein, amigão. O que foi? Ah, tá. Sieges acontecendo. Adoro o fato de Sieges estarem acontecendo. Já foi. Vem pra cá. Ok, maravilhindo. Mais Sieges aqui, por favor. Maravilhindo. Vem pra cá. Essa aqui também já foi. Vem pra cá. Essa aqui já foi. Vem pra cá. Estou tomando. Eu acho que estão começando a pensar... Ah, talvez... A gente começa já a oferecer uma paz, né. Pensando bem. Aquele cara lá, ele merece uma paz. Talvez ele mereça. Ok, você vem pra cá. Pra cá. E ok, né. Isso aqui é Siege completa nos Outro Tor. Perfeito. Vamos ficar de olho aqui. Ah, por enquanto sem grandes problemas. Os Outro Manos estão sendo massacrados lá. Eles não tem muito pra onde correr. Eles até tem Manpower. Mas eles só não tem muito pra onde correr mesmo. Ok. O Exército aqui tá de boa. Não preciso me preocupar com ele. Nós estamos com Wargo. Que é bem interessante se manter. Cara, os navios otomanos não saíram ali do lugar. Simplesmente não saíram. Foi. Tá bom. Fica ligado pra ver se não tem ou tomando dano nas suas terras. Não, não tem, não. Forever. Olha só. Pimpim. Agora aparece um pop-up. É coisa linda, galera. Aquela pop-up lá é linda, hein. O que vai cair primeiro que é aqui embaixo? Não acredito. Tipo, meus canhões estão aqui, entendeu? Eu não achava que isso aqui ia cair pra eu. Canhões e o cara com 3 de cinja. Praticamente full cinja. Eu tomo anos. Eu não poderia vir pegar essa parte aqui de cima. Não sei se eu quero. Fico muito sincero. Vou pegar todos esses exércitos. Vamos reuni-los aqui. Vamos lá. Constantinopla 0%. De boa. Agora já não tá tão de boa. 14%. Pode cair. E do jeito que eu sou, provavelmente vai cair. Só que eu não posso fazer nada. Eu não tô comprometido com essas sigis aqui agora. Depois a gente retoma Constantinopla. Não dá nada, não. Esse sigizinho aqui caiu. Legal. Vamos trocar aqui pra... Nápoles. Agora eu vou ter que sacrificar um certo exército. Pra retomar Constantinopla. Por favor, vem comigo. Não caia Constantinopla. Sim, 14% Constantinopla. Não me ferra, vai. Pera aí, não. Tô ficando bem. Pensando bem. Parando para pensar. Ele protege aqui. Só que ele pode vir daqui pra cá. Tá descendo, né? Tá vindo pra cima. Não vai vir aqui, não. Vamos ver. Parou. Falei que ele não ia vir e resolveu parar. 28%. Beleza, não caiu. Legal. Não é uma batalha boa pra mim. Épiros resolveu correr gritando aqui, né? Ah, eu não deveria ter tomado essa penalidade. Bom, eu não tomei, na verdade. Aqui tá somando um. What? Aqui tá como se estivesse somando um no terreno. Alguma coisa de muito errado não tá certo aqui. Pega eles, Burgudri. Pega eles, Burgudri. Pega eles. Cara, eu tenho tanta moral a mais que esses caras? Tem. Pior que tem. Pior é que tem. Vamos ver. Eu quero ver quanto de moral os otomanos têm. Vamos ver aqui. 3.7. Uau! Eu tenho muito mais moral que os otomanos, inclusive. Aqui não tá legal, né? A gente tá perdendo o exército, né? Tá. Os otomanos provavelmente vão perder aquilo ali. Legal. Vocês, por favor, um vem pra cá. Outro pra cá. Todos esses caras iam pra cá também. Beleza. E os otomanos estão presos. Sem saber o que fazer. Falta aquilo ali embaixo cair, né? Ali, em teoria, estaria a minha melhor fase. Minha melhor siege estaria ali embaixo. Mas, aparentemente, o jogo não se importa com isso. Amigão. Tô sentindo que você tá querendo ir embora, cara. Ah, sim. Tô sentindo. Não consigo, né? Cara de volta. Cara de volta aqui também. Tanto faz, não. Deveria ter deixado fazendo, né? O bagulho. Tô sentindo que você quer ir embora, não quer não? Quer não, né? Tá de boa. Faz a spy network aí de novo. Ok. É isso. Última techzinha. Combat ability. Beleza. Ok. Pega aí. Completamos. Significa, inclusive, que a gente pode colocar um edito. Eu não me lembro qual edito que a gente habilitou. Gente de combat ability? Queremos. Why not? Super soldados da cruzada. Pense. 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 Correu gritando, né? Ai, meu Deus. Estados papais. Cara, por que vocês estão aqui? Fala sério. Vou ir pra cá. Vou fazer seja aqui. Hungria tá parada, né? Não sabe nem pra onde vai. Vou passar isso aqui pra Nápoles. Nápoles, gasta grana aí. O problema, Nápoles, você já tinha uma dívida grande, né? Ah, não. Na real, sua dívida já é grande, Nápoles. Não, não, não. A gente não quer que você segure isso aqui, não. A gente não quer, não. A gente não quer, não. Deixa a Éperos segurar isso aqui. Éperos, segura aí. Cara, tomara que eu não dê um misclick aqui. Vai ser, assim, desastroso um misclick aqui. Éperos. 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 Certo? Isso aqui. Lá em cima. E é isso. Os otomanos correram lá pra Muscavy. Muscavy, você perdeu a guerra? Cara, Muscavy perdeu a guerra. Ah, 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 ah. Ai. Cara, a Dinamarca vai formar a Rússia. Ah, 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 ah. Muito bom. Muito bom. Tudo acontece nesse jogo. Finalmente essa fucking seed aqui aconteceu. Éperos, segura aí. Para que eu tenha clicado correto. Ah, tem forte aqui? Não. Eu consigo vir pra cá? Não também. Ah, então vem pra cá, vai. É isso. Oh, não. Nápoles, você não me ama. Ah, eu já posso encerrar essa guerra, né? Pô. Eu não tenho muita vantagem de ficar nela. Não tem muita vantagem, não. Vamos ver aqui o que a gente consegue, galera. Ok, galera. Nós vamos continuar com a guerra. Porque o que eu quero ainda demanda um pouquinho mais de World Score. Então a gente tem que conseguir esse World Score aí dos autodurps. Ah, e uma outra coisa que eu estou preocupado é que provavelmente nós vamos ter que clicar aqui em Investigate, Re-Res, tá? Diminuir o Reform Designer. Porque os eventos não estão vindo. E eu não vejo outra forma, tá? Vamos clicar. Clica de novo. 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 Talvez eu cliquei demais. Não deveria ter clicado tanto assim. Talvez. Mas tá bom. Não foi muito esperto a minha parte. Não foi min-max isso. Mas tá bom. Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. Lututututu. Easy Governance Progress. Isso me parece bom. One Governance Progress. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Como é que a gente está de Governance Capacili? Aqui. Super de boa. Super de boa. Os caras estão indo. A velocidade estrondosa. Cara, cadê os otomanos, né? Os caras estão mais perdidos que seguem tiroteio. Ok? Nós controlamos a província. Ok. Eu imaginava. Seria legal se a Popô me desse acesso militar aqui. Valeu, Popô. Tamo junto. O que que rolou? Os burgueses vão ficar tristes. Um monte de pisants vai aparecer no lugar que não deveria. Os burgueses vão ficar felizes. Ou eu vou perder dinheiro. E os burgueses vão ganhar influência. E vão ganhar lealdade. Oh! É dinheiro. Iris. Deixa eu ver. Esse aqui. 5, menos 5, dá o menos 10, menos 0, 2, ou o que que se? Está gastando uma graninha aqui, né? Para cortar isso aí. Estou pensando se nós vamos pegar esse empréstimo aqui ou não, galera. Só isso. Estou bem acima do limite, né? Acima do limite naval também. Talvez eu pudesse trazer de alguns barcos, mas não estou muito afim, não. Tá bom. Vamos pegar o empréstimo. O empréstimo é só um número. Tá. Préstimozinho. Primeiro de muitos. Eventualmente a gente pariu aqui lá. A galera está indo a velocidades estrondosas ali. Velocidades impressionantes. Será que a gente consegue, na verdade, vocês conseguem vir para cá? Consegui atravessar ali. Eu vou ser um cara feliz. Veneza, pode entrar em guerra comigo. Oh, não. Que medo. Será? Cara, assim, não é por nada, não. Mas olha a aliança do Papa. Polônia, França e Áustria. Vamos olhar isso. França, Áustria, Popó. Agora olha isso. Áustria. Peraí. Burgundre e Hungria. Sorry. Sorry. Mas assim, quem se meter com os dados papais está muito enrolado. Galera, eu vou encerrar. Eu vou encerrar esse episódio. Eu já tenho um tratado de passos feito aqui com os autodurps. O problema é que eles não estão aceitando. A gente precisa derrubar aquele forte ali e daí ele vai se entregar. Tá bom? Mas para eu ter vocês comigo, aquele abraço do ar e até mais. Tchau, tchau.